Oi gente, eu sou a Dada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com o Henrique Dá oi Henrique Oi gente, eu sou o Henrique Cadê o Henrique, gente? Henrique, vem aqui do meu lado Não Anda Não, você vai precisar de uma produção O que você tá fazendo aí? Brincando com a slime Gente, nós temos aqui um cenário improvisado com uma luz ali E nós compramos algumas... Olha só Uma Purdy Slime, gente Essa aqui é a laranja Muito, muito boa A gente já usou a rosa com o que mesmo, Henrique? Nós usamos a rosa com glitter Com glitter? Foi slime? Versus glitter Purdy versus glitter? Ah, se você não assistiu, vai assistir E agora eu trouxe aqui, ó, gente Muitas, mas muitas miçangas Olha só De todas as cores Gente, tem até com glitter Olha que linda E nós vamos ver como que fica essa slime laranja Com todas essas miçangas Com todas essas miçangas aqui Ou quase todas Henrique, eu quero que você dá as honras de jogar o balde aqui em cima Aqui em cima? E depois a gente vai misturar Mas antes Antes, gente Se você é novo, já vai se inscrevendo Ative o sininho das notificações Estamos aqui nos Estados Unidos Gravando muitos, muitos, muitos vídeos pra vocês Vídeos de slime Vídeos de desafio 24 horas Comida E comenta aqui qual o próximo vídeo Você quer ver aqui no canal Não é mesmo? E segue a gente aonde? No Instagram Eu tava pensando que Eu acho mais legal Se a gente pegar uma vasilha E jogar todas as miçangas dentro da vasilha E depois jogar dentro? É, porque senão a gente vai espalhar isso aqui na casa inteira Então pega a vasilha É muito mais fácil ter ido buscar Do que eu ter falado isso, né não, gente? 20 que horas? Tô comendo Eu fico mandando Henrique fazer as coisas Mas não conta pra ele, tá? Ninguém Eu tô ouvindo Gente, mas temos também ali outras slimes Que nós vamos adicionar muitos ingredientes E qual será o próximo ingrediente? Comenta aqui se você sabe qual vai ser Hum? Hum? Nossa, tá muito Gente, essa slime é muito boa Não dá vontade pra... Olha, é uma pane muito boa de brincar Eita Deixa eu filmar direito Olha Estica bastante Ela faz até bobo pops E o Henrique Que lindinho trouxe a vasilhinha Mãe mesmo Não vou falar nada pra você Então vamos aqui, ó, gente Vamos jogar Agora misturar Agora misturar Quer misturar? Quer misturar? Isso é o Henrique? Isso é o Henrique? Isso é ASMR? A nossa cara Eu não tô fazendo a nossa cara Eu não tô fazendo a cara de ninguém Só cantar Tata 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 Para Henrique Passa a câmera pra mim Que você não entende nada de filmagem Você não quer misturar? Nossa Será que isso vai dar certo mesmo? Será que a gente consegue colocar todas essas miçangas? Comenta agora se você acha que sim Comenta eu acho Se você acha que não, deixa o like Se você acha que sim, deixa o like Entendeu? Hã? Hã? Vai se leste Vai se leste Esse é um ASMR bem barulhento, né? Esse é pra dormir Olha Não é por nada não Mas eu acho que a slime de cola é bem melhor Pra pegar isso Não é? Eu também acho que sim Mas eu acho que você conseguiu colocar todas as miçangas Será? Aham Parece que sim, gente Uau! Ficou uma super crunch Vamos tentar colocar aqui na mesa Deixa eu te ajudar Ficou só a sujeira Quantas bolinhas? Olha isso aqui, gente 2.300 2.300 2.300 Packs de Gente, já que não tem como vocês tocarem Clica no like aí Mas é como se vocês estivessem tocando Yes Olha, 2.300 Será que dá pra jogar bola com isso aqui, Henrique? Não Hã? 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 Não Não pense nisso Eu não penso nisso, gente Não 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 vai fazer bagunça Não Não acredito que você conseguiu segurar Gente Eu tô chocada Aqui, ó Hashtag chocada Quem tá chocado Comenta Hashtag chocado Porque eu estou totalmente chocada Gente, ficou muito legal Não, fiquem agora com esse barulhinho que é muito bom Eu sou um ótimo ASMR Opa, opa, o que temos aqui? Um cabelo da tatá Que falta de higiene Por isso que tem que colocar toquinha pra quando for fazer slime Pra vender, pra ir e tudo mais Gente, será que a gente consegue montar um boneco? Com isso aqui? Moldar? É Vamos colocar, tipo, meio barrigudinho aqui, ó Vamos fazer o boneco do Henrique Quero uma vez uma bola 8 Em cima de uma bola 6 Vamos fazer um boneco de neve, só que um boneco de amoebo É, mais parecido comigo Isso, o bonequinho tá legal Agora faltou o narizinho O que vocês acham que isso aqui tá parecendo? Eu acho que não tô parecendo Sabe o que você tá parecendo? Um totózinho Totó Nossa Nossa Eu exagerei Vê se não é um totó agora, gente Nossa Que coisa nojenta Tá, tá Para Ervilha Não, não, não Chega, chega Chega Socorro Será que precisamos terminar esse vídeo agora? Hã? Olha Nossa Nossa, que coisa horrível Vamos tentar misturar uma base branca aqui? Tá bonita A gente não tem mais base branca Que chateada Acho que acabou Mas nós temos um slime laranja dessa cor Será que vai dar certo? Nossa, mas tá tão bom Não, assim tá bom Vamos pragar Tá muito bom E o bom que dá pra guardar Tanto aqui Quanto até aqui Verdade Levar pra casa Será que cabe aqui dentro? Não, lógico que não, né Tá, tá E, e Cabe um pedaço O que sobrar você coloca aqui, ó Olha isso Você vem cá e faz Acho que não deu muito certo isso não, hein Deu sim, ó Vai separando, ó Ó, ó Olha só Nossa Nossa, fecha, 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 fecha Criamos uma nova slime Gente, olha isso que legal Tô vendendo, hein Sopa de legumes Sopa de legumes Parece mesmo Parece uma sopa de legumes Ai, agora Agora sim Dá pra botar também Vim fechar Pronto, agora vou vender na rua Duvido, Henrique Vai vender na rua Tô trancado Pronto Fui É, tô vendo eles lá Que vergonha Corre Curtiu, viu Ai, cara Dá pra tá Porque eu gritei lá fora Gente, a gente tá num lugar Que a gente não conhece ninguém Que vergonha Em Los Angeles Na Califórnia Ai, é verdade Eu gritei errado Você gritou em português Se eu tinha que falar em inglês Como que eu falo I'm selling slime I'm selling slime Apartment 26 I sell slime Pronto Agora eu falei certo Eu tô ouvindo umas crianças, hein Eu tô ouvindo Gente, então é isso Se vocês gostarão Dessa nossa experiência Querem mais experiências Trouxemos o Slime Lab Aqui pros Estados Unidos Não é mesmo? Sem o nosso laboratório Aqui por trás Só tem um sofazinho Mas não tem problema A gente faz diversão Do mesmo jeito Então já vai logo se inscrevendo Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Clique em todos Pro YouTube enviar Todas as notificações Pra vocês Um super beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau